Meus queridos amigos, o senhor Dudu Bolsonaro bancando o Alan dos Santos foi isso que surgiu numa matéria da Cruzoé que mostra que o envolvimento da família Bolsonaro com o Alan dos Santos algo que é óbvio, ululante pra todo mundo, era profundo e que tudo que havia sido dito sobre a operação do gabinete do ódio e da operação golpista do senhor Alan, do senhor Olavo e do senhor Bolsonaro estarem completamente intercaladas é real. Entendam tudo sobre a matéria que tá entregando aqui esse jogo sujo dessa turma e vamos trazer a minha opinião e as informações que eu tenho sobre esse caso então, roda a vinheta. Galera, antes de continuar, lembro bem, tá acabando, estão acabando as vagas pro Congresso do MBL vai ser um evento incrível e cabe a você decidir. Quer participar? Ai, tá difícil, tô duro, preciso parcelar manda mensagem pra mim no meu Instagram, Renançando o seu MBL, que eu vou ajudar você, tá bom? Vamos aqui a vaca fria. Essa é uma matéria bombástica da Cruzoé hoje e a matéria tem muitas implicações que passam muito além do que tá acontecendo com o Alexandre de Moraes relativo ao Alan dos Santos, tá? E o que a matéria mostra? Nas conversas que foram apreendidas ali pelo Alexandre de Moraes no celular do Alan dos Santos fica claro que o Eduardo Bolsonaro bancava aquela mansão que o Alan dos Santos tinha. O Alan dos Santos confessa e conversa com outros deputados federais bolsonaristas sobre isso. O Eduardo Bolsonaro não apenas tinha interesse na atividade criminosa do Alan dos Santos como ajudava a bancar, apresentava empresários e inclusive foi apresentar o Alan dos Santos ao presidente do BNDES ou seja, o que o Alan dos Santos tinha a ver com o presidente do BNDES? A gente já sabe que ele tava operando dinheiro pra caralho. E aí muita coisa pode sair daí. Eu vou contar pra vocês coisas que eu sei, tá? Já me foi trazido, desde 2019, o que era discutido na casa do Alan dos Santos nesse bunker que ele tinha e qual era o teor do papo. E o papo sempre foi golpista. O que o Alan dos Santos tocava ali, tá? E eu não sei se a investigação do Alexandre de Moraes tá indo nessa linha porque eu não sei se eles entendem isso, se eles têm esse histórico do Lava de Carvalho é que, enquanto o governo Bolsonaro andava, paralelamente, agindo de forma dialética eles adoram agir de forma dialética o Alan tocava uma militância e estruturava um discurso político golpista de apoio ao governo Bolsonaro acirrando as massas pra criar um suporte externo ao governo e que facilitasse uma tomada de poder dele. Tanto que as reuniões que ele chamava com deputados ali eles citam a Bia Kicis, o mongoloide do príncipe citam o Felipe Barros as reuniões com essa turma eram pra debater estratégias discutir o que o Lênin faria e inclusive eles fazem estudos do Lênin de teses revolucionárias sobre como organizar as pessoas pra uma sublevação e isso operou muito entre 2019 e 2020. Em 2020, essa tese operou na linha do vamos sublevar as pessoas e as polícias contra prefeitos e governadores vamos tentar virar um golpe de sá que é um momento e tal e vamos tentar organizar manifestações pra isso coisa que não deu certo. A matéria mostra uma série de coisas por exemplo, tem um sócio do Alan dos Santos chama Bruno Aires que foi o cara que pegou o contrato num programa do governo pra fazer manutenção de internet e tal um contrato de 360 pau e obviamente que esse contrato era uma forma de financiar eles e bancar eles. Houve muitas outras formas de bancarem eles inclusive os superchats que eles recebiam de funcionários do governo com valores astronômicos muito pouco condizentes com a realidade dessas pessoas o que demonstra que havia uma não apenas uma anuência do governo federal com o que era feito pelo Alan dos Santos mas um apoio formal do governo federal inclusive por vias ilícitas pra que a atividade golpista dele operasse e aí fica claro o seguinte temos o nome de diversos deputados federais e do próprio Eduardo Bolsonaro que é um deputado federal bancando bancando a atividade e participando da atividade pela qual o Alexandre de Moraes pediu a prisão do Alan dos Santos a matéria do Cusó é deixa isso bem claro e se eles aprofundarem as investigações eles vão entender que era isso vai ficar impune pra esses caras? não vai acontecer nada com essa turma? é muito fácil relacionar todos esses deputados que eu listei com todas as atividades do Alan dos Santos que levaram a prisão dele o discurso era o mesmo as convocações eram o mesmo as participações desses eventos golpistas eram todas as mesmas eles não apenas validavam o Alan eles estavam juntos e o Eduardo Bolsonaro enquanto filho do presidente da república não pode negar que ele também não estava junto mas o Eduardo como filho do presidente demonstrava que era do interesse do próprio presidente da república que o senhor era do Santos agisse dessa maneira nós desde o começo do governo Bolsonaro percebemos ali olha esqueçam essa ideia de que o governo Bolsonaro vai botar o Guedes e que vai ser um governo sério não a gente percebeu caraca eles estão indo pro plano golpista mesmo e foram e essa estrutura construída ao redor do Alan que teve muito dinheiro é a demonstração mais clara disso aí nós tivemos de forma bem clara uma operação golpista vinda direto do Planalto tendo o Alan como um operador e tendo como deputados federais do PSL da turma radical deles uma espécie de uma tropa que tinha no Alan não só o bunker mas a cabeça para operacionalizar isso vai ficar quieto isso aí ou seja é possível então que o senhor Eduardo Bolsonaro conspire contra a democracia financie uma tentativa de golpe e não se faça nada contra isso isso não pode ficar impune não venha me falar ai liberdade de expressão isso não é liberdade de expressão tentativa de golpe não é liberdade de expressão parem de ficar confundidas isso é coisa de burro ou de gente mal intencionada quando o filho do presidente da república financia uma estrutura que tenta dar um golpe de estado ele não está usando liberdade de expressão nenhuma ele está tentando atentar contra a democracia a tripadição dos poderes a estrutura federativa do estado brasileiro e o estado brasileiro como um todo então isso não pode ser aceito e vocês estão assistindo leiam a matéria da Cruzoé porque ela vai abrir o caminho para muita coisa pode ser que essa linha investigativa do Alexandre de Moraes descubra tantas coisas mas que fique bem claro como o projeto de poder do Bolsonaro era um projeto criminoso é que é mas era criminoso e absolutamente golpista tá legal pessoal espero que tenham gostado do vídeo abraço para todos vocês e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri